O relatório apontou igualmente uma série de recomendações a serem adotadas pelas Forças Armadas, com vista a aumentar a segurança operacional nos transportes terrestres. Uma delas é a formação contínua dos condutores para que estejam preparados para enfrentarem com discernimento qualquer tipo de avarias nos veículos. Incrementar a formação contínua dos condutores, incluindo a realização de exercícios teóricos e práticos, baseados em cenários diversos, com vista a preparar os condutores a enfrentarem e reagirem com discernimento e sangue frio a qualquer tipo de avarias com viaturas e movimento. 2. Implementar a formação de condução defensiva e evasiva. 3. Potenciar a capacitação transversal dos recursos humanos que trabalham na área de manutenção, operação, condução e administração de viaturas. 4. Através de intercâmbios técnico-científicos com instituições com expertise nessa área. 4. Dotar as viaturas de transporte geral de melhores condições de segurança para o transporte de pessoal nas carroçarias. 5. Equipar as viaturas das Forças Armadas quando operacionalmente adequado com equipamentos de segurança e controle, tais quais sejam tacógrafos ou sistemas GPS, bem como limitadores de velocidade. 6. Implementar procedimentos sobre a utilização de equipamentos de proteção individual para a proteção de militares a serem transportados em viaturas de caixa aberta. 7. E última, por enquanto, dotar a Oficina Central das Forças Armadas de melhores equipamentos, visando garantir de forma autónoma a reparação e a manutenção dos seus meios de transporte terrestres. 7. E a manutenção dos seus meios de transporte terrestres. 8. E a manutenção dos seus meios de transporte terrestres.